Boa tarde pessoal, hoje nós vamos fazer uma dica pra vocês aqui de como trocar pastilha de freio traseira Honda Fit 2010 acima, Honda New Fit, tá? Freio a disco traseiro, porque tem um Fit que é tambor traseiro LXL pra frente já é freio a disco traseiro, certo? O que que aconteceu com esse carro aqui? Ele começou a fazer muito barulho de pastilha de freio, muito barulho O que que acontece aqui é o seguinte, ó Tá vendo essa chapinha? Ela é o aviso de que a pastilha tá acabando, ó Ela começa a pegar no disco de freio e começa a fazer barulho, ó Como vocês podem ver ela tá até polidinha a ponta dela É ela que começa a fazer o barulho de metal Pra que você saiba que a pastilha de freio tá acabando, tá? Mesmo ela fazendo esse barulho, você percebe que ela ainda tem aqui uns 3mm de material nas duas pastilhas, tá? O que acontecia comigo é que eu olhava daqui, eu via que tinha material na pastilha ainda E fiquei, poxa vida, mas por que que tá fazendo barulho, né? Será que gastou mais a interna do que a externa? Mas não, é porque ela tem um aviso aqui, certo? Então isso aqui é um sensor É um sensor É... sonoro Pra que você saiba que a sua pastilha tá acabando Beleza? Já estamos aqui com as pastilhas novas Já troquei do lado de lá A mesma vem com o mesmo sistema, tá? Com a lâmina pra te avisar aí o aviso sonoro Como vocês podem ver aí Tem bastante diferença de um material de uma pra outra Tá? E eu vou dar a dica pra você de como trocar, é bem fácil É... Primeiramente você levanta o carro, tira a roda e deixa o freio de mão solto, tá? Não puxa o freio de mão, deixa o freio de mão solto Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em primeiro lugar E vai soltar o cabo do freio de mão Você faz uma alavanquinha E solta esse cabo aqui Que é o do freio de mão, tá? Uma chavinha de fenda aqui, faz uma alavanca Já era, certo? Depois você vai tirar o cabo daí Como você vai tirar o cabo daí? Você tem que tirar a presilha Você vai vir aqui com um alicatinho de bico Ou com um alicate comum E vai tirar a trava desse cabo Eu tirei aqui com esse alicatinho Saiu Não tão fácil Mas eu creio que é a maneira menos Menos invasiva de fazer esse trabalho É que não vai estragar a chapinha, tá? Ó, que vocês podem ver Saiu Beleza? É essa travinha aqui Que segura o cabo no lugar Depois disso Você tira o cabo do lugar Tá? Eu vou dar uma pancadinha aqui Por quê? Porque Esse cabo aqui Nunca deve ter saído daqui Desde quando veio da fábrica Vou dar umas pancadinhas aqui Pra ele soltar Ó, soltou Pronto Já posso tirar Devagarzinho Ele tem um Ele tem um chanfre aqui Ele tem um desenhinho, tá? Ele entra em uma posição só Pronto Tá vendo que tem um chanfre aqui, ó Então Tiramos o cabo Ele já tá Pronto pra você tirar a pinça, tá? Pinça do freio Você vai tirar aqui, ó Uma 14 São dois parafusos 14 Pra você tirar a pinça completa Tudo bem? Então vamos lá Solta primeiro Solta o segundo Só tirar os parafusos A pinça vai ficar solta Se eu não me engano Esse parafuso aqui é de alumínio Se eu não tô ficando louco Vamos ver Olha o galvanizado O parafuso tá bem limpinho Eu acho que ele é galvanizado Certo? Olha como tá zero Esse aqui nunca deve ter saído daqui Vamos lá Tiramos os dois parafusos A pinça tá solta Evita deixar a pinça pendurada Evita deixar a pinça pendurada Pelo flexível Porque dessa forma Você vai prejudicar O seu flexível Tá? Tem que abrir um pouquinho de espaço Porque eu disse Que ele sempre fica com uma rebarbinha Então você abre um espacinho Que ela sai legal, ó Pronto Saiu legal Certo? Então tá aqui a nossa pinça O que você faz? Gira ela E deixa ela aqui em cima Do oeste traseiro Tá vendo, ó A pastilha fica solta Ela fica presa Por essa parte aqui, ó Externa Ela fica presa Quando ela encaixa aqui, ó Mas logo que você tira Do disco de freio Você consegue puxar, ó A pastilha Só de puxar Ela vai desencaixar, tá? Essas orelhinhas Que seguram A pastilha lá no lugar Essas orelhinhas Essas duas orelhinhas aqui, ó Nas pontas Você vai encaixar ela lá Se você puxar E desencaixar ela Ela já sai Certo? Então já tiramos Agora qual é o detalhe? O cilindro tá pra fora Porque a pastilha gastou O cilindro foi pra fora Certo? Vamos colocar ele pra dentro Como coloca ele pra dentro? Vamos girar aqui O cilindro E ele vai andar pra dentro, ó Se eu consigo girar de primeira Com uma mão só Vamos ver Acho que eu vou conseguir Vamos ver Primeiras voltinhas Ele vai Tá mais duro Depois ele vai amolecendo Pronto Já amoleceu Aí vai girando Girando Até você perceber Que ele Meio que faciou Com o Com a pinça do freio Eu vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês De uma forma mais fácil Porém eu acho Que eu não vou conseguir Não, eu não vou conseguir Mas assim, ó Ele tem que facear Com essa parte interna Que é onde eu limpei Tá? Então mais ou menos Essa distância aqui Tem que estar igual Pra poder caber A pastilha nova Gira mais Não tem problema Pronto Tá vendo? Aí nós vamos colocar A pastilha nova Eu vou colocar de ladinho Pra vocês verem como eu coloco Primeiro enfio Essa chapa aqui Que ela é grande Eu não vou conseguir Enfiar depois Então enfia ela lá no buraco Se eu fizer de ponta cabeça Pior, né? Então enfia ali Aí você vai Depois disso Apertar a mola Pressionar a mola Pra ela encaixar As orelhinhas lá Aí, encaixou as orelhinhas lá Essa é a posição Da pastilha Certo? Ela tá encaixada lá dentro Vai fazer a mesma coisa Ó, as duas orelhas Vão engatar Nesses dois buracos aqui Então você põe Lembrando sempre, tá pessoal Que as costas da pastilha É essa aqui A parte que tem contato Com o disco É essa frente, tá? Tem gente que monta assim Então vamos lá Aí você vem aqui Lembrando que tem uma molinha Eu ponho a pastilha no lugar Ela não entra Se eu pôr ela no lugar Ela não vai entrar O que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar ela pra trás Ó a mola Tá vendo a molinha? Ó Eu tenho que empurrar ela Ao mesmo tempo Jogar ela e abrir Ó lá Vocês viram? Como ela encaixou? Ó Lá não encaixou ainda Do lado de lá Tem que fazer com a ajuda Da chave aqui Que você não consegue enfiar Aí ó Pronto Encaixou Aí fica certinho O espaço do disco aqui Ó Certo? Pronto É esse o trabalho As orelhinhas encaixam ali Ela entra pra cá E a outra entra pra lá E fica o espaço certinho do disco Tá? O que nós vamos fazer agora? Montar a pinça no lugar Só encaixar aqui ó Encaixou Vem com os parafusos Que eu não sei onde eu vou enfiar Aqui Pontei os dois parafusos Ó É meio chatinho Porque você não consegue ver O corpo da Mas quando você achou O primeiro ou o segundo É mais fácil Pronto Achei o primeiro Rosquei o máximo que puder E agora vamos no de baixo De baixo Não precisa nem olhar Ó Como você já encaixou de cima De baixo já tá no lugar certo Vamos apertar Colocar o Rosquear o parafuso O máximo possível Com a mão Para que você tenha menos trabalho Com a chave Pronto Rosqueou Só Terminando E dar aperto com a chave Lembrando sempre Que tenha cuidado Com esse fio aqui ó Esse fio aqui É o sensor do ABS Tá? É muito sensível Então todo o trabalho Que você fizer aqui Toma cuidado com esse fio Vê se ele não tá ressecado Se ele não tá agarrado Em algum lugar Tá? É o sensor do ABS Se você estragar Esse fiozinho aí Babar o ABS Tá? Não vai ser barato Um sensor Um apertado Um apertado Um apertado Certo pessoal? Então é isso aí ó Zero quilômetro Pastilha pronta No lugar Ah não A gente precisa prender O cabo do freio de mão Mesmo esquema Primeiro eu vou enfiar No lugar No buraco Primeiro enfio aqui ó No buraco Acha a posição certa Encaixa o bonitinho Depois vem com a travinha Ponteia só a travinha Porque você não vai conseguir Enfiar ela com a mão Vem aqui ó Não tá tocadinha de nada ó Devagarzinho Ela vai entrar Fica sem jeito aqui Mas Olha lá Entrou certo? Verifica que o cabo tá preso Cabo preso Você vem aqui Faz a alavanquinha No bracinho do freio de mão Encaixa aí Já era Pronto Aí ó Não requer prática Tão pouca habilidade Certo? Muito fácil Pastilhas trocadas Lá de lá já troquei Então lembre-se sempre disso Começou a fazer barulho Não precisa desesperar tá? Porque ela ainda tem Ela vai ficar irritando O barulho na cabeça Mas ainda tem uma Uma parte boa de pastilha Só se liga Fala não Olha eu tô andando Fazendo esse barulho Mais de um mês né? Mais de um mês Andando Eu uso o carro todo dia Enfim Então Fez o barulhinho E você opa Tá na hora de trocar a pastilha Bem inteligente né? Uma coisa tão simples Inteligente Pra te avisar Que a pastilha tá do final Pessoal Era isso que eu queria fazer Pra vocês aí Agora eu vou montar aqui Que esse carro aqui tem que andar Trocar o óleo Que esse carro tem que andar Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o like De compartilhar Tamo junto Até os próximos vídeos Valeu